Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e voltando aqui com The Thinking City, é o seguinte, mano, dando aquela recapitulada padrão que a gente sempre faz, que cês tão ligado, né, no episódio passado a parada foi boa e ao mesmo tempo foi ruim, foi neutra, foi um pouco de cada coisa, véi, é o seguinte, é, cês viram que a gente foi na casa do Byers, que é o cara que parece com o Charles Reed, tá, e lá a gente descobriu que foi ele, né, mano, que invadiu lá e matou o Johansson, tá ligado, e infelizmente ele matou o Johansson porque foi mais ou menos uma opressão, tá ligado, o cara foi oprimido a fazer essa parada, então ele acabou matando o Johansson e pegaram a família dele, mano, aí odeio, tá ligado, é, foi um monte de coisa da hora, enfim, ó, vamos lá, ó, é, na bolsa do membro da gangue que morreu eu encontrei um pedaço de mapa da região sul do Porto da Salvação, Skipper, rodovia Skipper, é isso? Eu acredito que ali, ó, é, entra a rodovia do capitão e a rua da enguia, galera, então vamos lá, então, ó, nesse pedaço de mapa, é, inclusive eu peguei esse pedaço de mapa e a gente não explorou no episódio passado, então vamos lá, ó, entra a rodovia do capitão e a rua da enguia, deixa eu ver, Porto da Salvação, vamos no mapa aqui, Porto da Salvação, entra a rodovia do capitão e a rua da enguia, aqui, ó, a rua da enguia e rodovia do capitão, é aqui, galera, ó, Neste exato quadradinho, ó, inclusive eu acho que foi uma área que a gente não explorou muito, né, bom, vamos lá, explorar a parada, ver o que aqui pega, lembrando aí que quem foi inscrito fielzão mesmo e tá acompanhando aí todos os dias, né, é, os vídeos aqui do The Thinking City, já solta o likezão aí, belezeira? Se você tá chegando agora e quiser acompanhar a série, tá, a playlist tá disponível aqui embaixo na descrição, e daí você acompanha lá. Bom, jovens, é o seguinte, pra quem não sabe, galera, eu tô fazendo live todos os dias aqui no YouTube, tá, é, todos os dias às 8 horas, tá, 8 horas, é, 8 e pouquinho, então se vocês quiserem acompanhar, Eu vou trazer, inclusive, é, as missões secundárias do The Thinking City, eu vou fazer em live, tá, galera? E daí eu vou começar a fazer lives também lá no Mixer, então eu conto com vocês, mano, pra dar aquela força lá, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma conferida aqui no Mapicha, a gente vai ter que pegar o barquinho ali, se bem que eu poderia ter, vamos pegar o barquinho aqui, Eu poderia ter pegado uma viagem rápida perto ali, né, mas... É aqui mesmo, isso, vamos pegar ali na rodovia do Shark, eu acho, né, pega uma viagenzinha rápida ali e cai fora. Nossa, eu fiquei feliz pra caralho, velho, que a gente não precisou matar a mãe do maledeto lá, eu esqueci o nome dele, velho. Fiquei muito feliz que a gente não precisou matar a mãe dele, mano. E eu tenho certeza que ele tá envolvido com a IOD também, velho, esse pilantra. Belezinha, galera, vamos lá. Viagem rápida, né, é, mas não é, né, mas vamos aqui, ó, que a gente já tá praticamente na rua do Capitão ali, a gente só atravessa no riozinho que tem ali e vira no beco ali e a gente já chega. Vamos lá, né, jovens. O que que vai ser que tem lá, hein, mano? O que que será, hein? Será que a IOD tá envolvida junto com essa, com esse ritual, né, mano, é tudo um, 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 uma junção de, de, de um grupo só de pessoas? A gente vai descobrir isso agora, jovens. Lembrando, galera, que The Thinking City, ele tem um final bom, um final ruim e um final neutro, tá? Então eu vou tentar fazer com que a gente saiba como que é os três sinais, beleza? Ó, acho que a gente tá chegando perto aqui, hein, galera. Aqui vai ter que pegar... Ué, aqui não tem o barco, o barco aqui pra gente pegar? Aí, fodeu, né, jovem? Como é que faz aqui? Deixa eu ver se dá pra gente pegar o barco do outro lado aqui, ó. Que a gente explora aquela outra área ali. Ah, tem um barquinho aqui, já era. Será que esse... Essa área, ela é na... É, ela é na área lagada, né? Se bem que não, né, do outro lado. Beleza, vamos lá. Estamos chegando aqui, né, jovens? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas armas, nos nossos itens. Já preparar tudo a parada aqui pra não dar pior, né, mano? Se bem também que tá quase tudo cheio, né? As habilidades a gente já usou, a que tinha disponível. Ué, é num novo bar, será? Chegamos, galera. Esconderijo da gangue, hein. Ficar esperto nisso aqui, hein, galera. A não ser que, né, chegue aqui e o trem já tá... Estou tendo barulho de mosquito, mano. Será que tem cara morto aí já? Cadáver aqui? Munição de 3-8-ão. Esse negócio ritual... Mano, tá com muita cara de ambiente ritualista aqui, os negócios loucos, né? Será que o... Que o Ebernaut tá aqui ainda? Lógico que não, né, né? Pregou bala nele. Ebernaut tá lá no inferno, papai. Opa. O caixão aqui, mano. Caramba, galera. Pegou o cara no flagra mesmo. Irmãozinho, eu vou pregar fogo na sua cara, meu irmão. Porque Reptallus liberta essas pessoas. Tem um motivo pro Buyer estar aqui. Pros Buyers estarem aqui, né? Beleza, galera. Nossa, mano. Tem que salvar a família do cara, mano. Vamos pôr. Entidades poderosas por aqui. Estou pedindo com educação, Charlie. Ah, é, meu irmãozinho? Vamos pregar fogo nesse cara, mano? Já mentiu pra nós mesmo, né? É uma pena que você morrer aqui. Rapaz. Mano, e os Buyers tá vindo em cima de mim? Sério isso, mano? Eu tô... Mano. Peraí, velho. É... Deixa eu ver. A gente matou os Buyers. Porque, na verdade... Será que eles... Não é possível, velho. Ah, mano. Eu não queria ter matado os Buyers. Eu só matei o cara porque ele tava com os Buyers, velho. Miserável. Será que a gente matou mesmo? Tá, vamos dar uma explorada aqui e ver se ele tá... Nossa, mano. Ah, não, velho. Eu matei o cara por causa dos Buyers, velho. Tá tirando mesmo. Tá. Pra tentar salvar o cara. E agora, mano, a gente vai... Nossa. Agora vai azedar tudo, é. Tem evidências aqui pra gente pegar ainda. Vamos dar uma olhada. Olha, mano. Olha, mano. Esposa se juntou à EOD. Deu à luz a uma criança que não era dele. Kenneth Harvey. Viu alguém de Esmolf o roubando. Delaney Jensen, filho, desapareceu nas conchas. Culpa do povo de Esmolf. Um bilhete que cheira a peixe. Entendi, Billy. Vamos garantir que ninguém da expedição volte pra costa. E se alguém escapar, tem o cara certo pra lidar com isso. Seu nome é Louis Flying. Muito obediente. Vai fazer o que for ordenado. Forneça-lhe instruções detalhadas. Tá, é... Rascunhos. Dos filhos da mãe fecunda. Coisas a serem informadas a Graham. De suas habilidades intelectuais, semelhantes às de uma criança de 3 anos, mas continuam a evoluir mentalmente. Realizem ordens simples imediatamente após aí serem trazidos à vida. Compreensão de sentenças complexas posteriormente. Dá nutrição. Apesar de dispensáveis, são seres vivos e requerem substâncias químicas para manter um bom nível de funcionamento. Dar potássio e óleo de fígado de bacalhau. É bom pros tecidos. Pedirão açúcar. Não dê. Cuidado geral. Não expor a luz solar direta logo após o nascimento. Suas fibras ainda não estão firmes e podem se decompor facilmente. Caramba, mano. Uns experimentos muito loucos isso aqui. Caramba, mano. Nossa foto aqui, galera. A foto do... Do Lewis Ismuth. Do Ebernaut. É a nossa, né? A do Ebernaut e a do Lewis. Ó, tem do Johnson também ali. Isso aqui é do... Do filho do... Do... Sais essenciais. Copia as fórmulas dos Grimórios de Borelos. Invocação Pir Adonai. Deve ser recitado por várias horas. Procure as palavras exatas através das obras de Peter Daponu. Invocação Dias Mais Jezhet. Talvez a grande invocação de Agripa. Invocação Rinashio Sofof. Sofof. Escrita com uma caligrafia diferente. Rinashio Sofof. Vixe, galera. Negócio estranho, velho. Combine tudo e apresente a Rio. Basta dar-lhe os livros e pistas. Deixe-o encontrar tudo por conta própria. Mapa e coordenadas. Um mapa e um pedaço de papel com as coordenadas escritas. 47. Ah, beleza. O que diabos? Tudo que eu fiz desde que vim para esta cidade está nesta mapa. Olha a chave velha, galera. Eu acho que os reféns estão ali dentro, hein. Ah, podia estar, né, velho. Eu não queria que... Né? Aí, mano. Que firmeza, velho. Oh, obrigado, senhor. Eu... Eu pensei que eles nos mataram. Eu... Eu não sei como podemos... Que beleza. Quem... Quem é você? Você olha... Eu sou um olho privado. E o seu pai está preocupado com você, também. O pai? Você está bem? Você viu ele? Ele está bem. Mas isso ainda não está terminando. Você tem algum lugar que você pode escutar por um tempo? Ah, sim, sim, claro. Nós vamos ficar em Ant Pegg's. O que está acontecendo? O seu pai e eu temos uma questão que precisamos lidar com isso juntos. Ele vai explicar tudo quando ele puder. Ok, ok. Por favor, senhor. Caramba, mano. O negócio é sério, né? A gente não teve nem opções aqui pra responder, né? Pra escolher algum tipo de resposta. Nossa, que firmeza que a gente conseguiu salvar eles, velho. Eu fiquei muito feliz agora, jovens. O que eu queria era ter salvado eles, mano. Eu achei que eles, tipo... Eles que estavam ajoelhados aqui, ó. E ficaram, tipo... Doidão, tá ligado? Não, vamos acreditar nesse retardado aqui. Felizmente, então, em todas as evidências aqui foram coletadas. A gente tem que dar uma olhada aqui. Mapa e coordenadas. Tem muita coisa, hein? O tal do Milton Peirce, eu quero pegar ele na espreita. Dar umas pancadas nele. Ó, sua proposta provou o tentador demais. Carta cuidadosamente, né? E eu salvei a família Byers dos sequestradores. Hora de voltar até Glenn e falar sobre o termo de confissão à polícia. Legal, galera. Vocês lembram, né? Ele falou, ó, eu vou confessar que foi eu que matei o John... O John, né? Tá, depois vai confessar? Beleza. Só que aí você precisa salvar a minha família primeiro. E nós salvou, mano. Então vamos voltar lá. Eu só não lembro. Ó, residência dos homens infectados. Loja de ex-paciente. Onde que era, galera? Deixa eu ver aqui no livro de casos. Ó, o jovem tentou reagir. Vamos ver aqui. Glenn Byers e Evelyn aqui possuem uma residência na leste das conchas. Na esquina da rua da polva. Leste das conchas. Teatro da Coroa. Eu acho que é aqui, né? Residência de Glenn Byers, ó. É aqui mesmo, galera. Vamos... Tá, aqui eu vou pegar ali a água ali de novo. Que a gente dá uma viagem rápida naquela cabine telefônica que tem ali perto. Cara, que delícia ter matado aqui, maluco. Pilantra, velho. Conseguimos, hein? Maravilha. Mano, eu não queria errar nem a pau, velho. Caramba, vamos ver isso aqui. Casa de... Ó. Junior Nelson. Caramba, galera. Que merda. Que merda. Que merda. Miserável, você não vai morrer, não? Maledeto. Nossa, mano. Quem? Galera, quem que é esse Junior Nelson, velho? Parei aqui só pra dar uma visitada no cômodo, velho. Caramba aí, jovens. Esse Junior Nelson aqui, o que é que a gente... Ah, galera, eu acho que é aquelas missões onde a gente... Tem que pegar algumas fotos, né, de... Fotos da cena do crime na Casa da Pesca. Principais evidências coletadas. Óbvio que tem mais coisa aqui, né? Não seria só isso, não é possível. Calibre 12. Nossa, a gente pegou um. Que miséria, hein? Deu uma balinha pra nós. Vamos subir aqui, vamos dar uma conferida. Limite de carga atingido. Cartão de filiação de J.R. Nelson. Esse cartão, ele confirma que Junior Nelson é membro do clube de fotografia de Ockmond desde a inundação. Ah, que legal. Todas as evidências foram coletadas. Ótimo, porque... Galera, eu tô achando isso aqui a missão secundária, tá? Porque não tem outra missão principal ativa. Então a gente acabou fazendo uma missãozinha secundária aqui sem querer. E ganhou XPzinho, né? É bom, né? Bom, todas as evidências aqui foram coletadas. Vamos sair fora. Que louco, né, véi? Continuando aqui, então. Chegando aqui? É isso mesmo, vamos... Beleza. Vamos seguir aqui, ó. Que aí a gente sai lá em cima, ele já pega o ponto de controle. Ele já... Fica a bula. Ah, bom, né, mano? Se a gente for ver, véi. Eu tô matando todo mundo que não presta, né? Pelo menos... Ai. Pelo menos até agora, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer que faz tempo que não aparece no jogo, que tá sumido, é o Robert Thogmorton. O cara pode ter cartas na manga aí, hein, véi? Tem que ficar ligeiro. Beleza. Vamos aqui, ó. Bem pertinho. Ah, nossa, eu acho que eu fui no lugar errado, velho. É nas conchas, né? Acho que eu fui no lugar errado. Ah, não, é aqui mesmo, galera. Tá logo pertinho aqui, ó. E eu passei perto, velho. É isso aqui mesmo, vamo lá. Beleza, vamo conversar com o Glenna e ver o que que... Ele tem a dizer pra gente. Tomara que ele esteja aqui, né, mano? Porque... Toda vez. Olha, não tem nem opção, ó. Tem que ficar ligeiro mesmo. Beleza, galera. Eu já tava meio que o porão do Pierce. Opa. Pera aí, mano. Tava o porão do Pierce. Eu já fiquei meio com medo ali, porque eu pensei assim, ó, velho. Ele vai falar assim, porque o cara tem que se entregar, né? Aí o cara vai e se entrega, né? E aí a gente sai de perto do cara, né? E aí a gente acha o cara morto. Meu irmão. Eu já ia ficar muito puto. Ó, a arma que matou Johannes Van Der Berg, né? Um Bolt modelo D. Eu posso usá-la pra me livrar das acusações se apresentar ao capataz dos Carpenter. Como prova da culpa de outra pessoa. Eu, Glenn Gordon Byers, morador de Oakmont, Massachusetts, confesso o assassinato de Johannes Van Der Berg e me entrego voluntariamente à polícia de Oakmont. Aceito qualquer punição, embora espere sinceramente misericórdia e leveza da lei dadas as circunstâncias. Esse cara é um mito, né, mano? Ah, salvou nossa vida. O assassino foi chantageado. Sem álibi. Não tenho nenhuma prova da minha inocência. Põe aqui. Milton Pearson vendido. Isso aí, galera. Agora que Byers não precisa se preocupar com a esposa e com o filho, ele vai confessar que matou Van Der Berg. Isso é verdade, né, mano? Vítima não vilão. Um completo otário. Opa, é isso aí mesmo. Havia algo escrito aqui, mas foi removido ao menos parcialmente. Tem outra coisa aqui, né? Sem álibi, ó. Justiça. A arma de Byers era a arma do crime. Isso implica diretamente no crime. Quem for encontrado com essa arma será implicado no assassinato. Ela pode ser plantada para incriminar outra pessoa. Não, galera. Seria, seria, né, hipocrisia, né, se tentar fazer o bagulho tudo certinho aqui e usar de má intenção, né? Vamos fazer justiça na parada. O cara fez merda, ele tem que pagar, né, mano? Hora extra, ó. A gente pegou... Hora extra é missão... É missão... É... É... Missão secundária mesmo. Aí tem algumas outras aqui também, mas depois a gente faz. Beleza, ó. Palácio da Mente tá... Eu acho que tá... Já era. Milton Pearson vendido. Pierce quer se tornar prefeito de Oakmont. Eu quero pegar esse Milton Pearson e dar uns tapas no pé da orelha dele. Vagabundo. Querendo matar a mãe. O que que apareceu de porão? Vocês viram, galera? A gente tem que descer no porão dele lá, será? Deixa eu ver no Palácio da Mente as deduções. Tá, é... Buyers. Justiça, né, mano? É lógico que a gente vai fazer isso. Tem uma... Deixa eu ver lá embaixo. Porão, tava escrito coisa relacionada a porão. Será que aqui tá aberto? Caramba, mano. Tem mais outro aqui. Peraí, vamos dar um jeito nesse... Lazarenha. Caramba, galera. Nossa, agora foi louco, hein? Nossa, no meio da mente, velho. Olha. A gente vai morrer, velho. Mentira, velho. Nossa, por que que isso aqui ficou tudo infectado, mano? Doideira. Deixa eu ajeitar isso aqui. O porão a gente vai ter que dar um... Vai ter que dar um outro jeito aqui? Não tem mais nada pra fazer aqui não, né? O que que tem nesse porão? Por que que apareceu essas coisas? Apareceu o porão do Byers, né? Não, acho que aqui não tem nada pra gente fazer, não. E o Palácio da Mente tá piscando por quê, velho? Tá, é... Posso usar ela pra me livrar das acusações e se apresentar o capataz dos Carpenters. Tá, aqui, ó. Se a gente apresentar o capataz dos Carpenters, eu acho que é... A gente faz a... Carpenter como... Prova da culpa de outra pessoa. Ai... Não sei, né, velho? É que na verdade, aquele cara, ele não... É foda, mano. É muito foda. Ele não teve culpa. Ele teve, mas não teve também, né? O cara foi... Aí eu odeio vagabunda, né, mano? Coisa... O cara pra fazer essas coisas. Vamos lá na mansão dos Carpenters. Mansão dos Throgmorton. Onde que tá a mansão dos Carpenters? Nossa, aqui é do Blackwood. Eu nem sei onde que tá. Ó, porão do Pierce. Ué, galera. Doideira, velho. É o porão do Pierce que apareceu no mapa, mano. Que louco. Tá, mano. Então acho que a gente vai lá. É isso que... É por isso que tinha aparecido essa missão lá. Eu não tinha nem... Tá, vamos continuar aqui. Pegar uma viagem rápida ali. E vamos ver o que é que pega, né? Tatuagem é uma monstra, hein, fi? Vamos lá. Beleza, ó. Nossa, tá bem lá em cima, né? Inclusive é só atravessar também, né? E cadê a mansão dos Carpenters? Eu nem lembro, velho. Onde ficava essa mansão? Eu acho que é aqui, ó. Vamos usar ali o oeste do advento. E vamos lá ver o que que pega pra gente finalizar isso aí. Ai, jovens. Que da hora, mano. Tô me sentindo mais aliviado. A gente conseguiu salvar a mãe do... Do filho da mãe lá do... Do cara que quer ser prefeito, tá ligado? Na verdade, não, né? Vamos... Continuar aqui. Beleza, vamos lá. Tô me chegando perto, hein, velho. Esse porão do Pierce aí... Será que é o Pierce? Ah, galera. O Pierce é o... É o cara... O... O prefeitinho vagabundo aí. Sobrenome do maledeto. Ó. Não dá pra gente subir aqui. Vamos usar a casa dele aqui. Vamos usar a casa dele aqui. Vagabundo. Alguém se mudou aqui em um momento. E cadê o porão dele? A gente não consegue ter acesso. Miserável. Vai ter bicho aí pra caramba, velho. Ui, acabou a bala. Caramba. Caramba, velho. Causa muitas... Causa muita queda de sanidade aqui, bicho, ali. Nossa, só no meio do oi, fi. Uma malinha só, papai. Nossa, tá embaçada a tela, galera. Coisa doida é essa? Será que tem alguma coisa importante aqui, mano? Evidência fabricada. Arma do crime. Ah, que maravilha, mano. É isso que a gente precisava pegar. Tirou a fotinha já? Aí, arma do crime. Evidência fabricada. Evidências contra Pierce. Beleza, mano. Que delícia. Agora a gente consegue acabar com a vida do cara. No livro de casos aqui, ó. Aí, ó. Tirei uma foto das roupas ensanguentadas de Milton Pierce, né? Com a arma do crime. Eu tenho que mostrá-la ao capatais dos Carpenters como prova. Deve ser o suficiente pra polícia fazer uma busca na mansão e prendê-lo ao invés de mim. Tá, então pra finalizar. A gente pegou o que eu precisava. É hora da gente ir nos Carpenters. Tá de brincadeira. Curar onda aí, filhinho. Só uma pasada no meio da lata. Cadê a mansão dos Carpenters que eu não... Por incrível que pareça, eu não achei ela. A mansãozinha dele deu uma sumida do mapa, né? Departamento de Polícia, mansão dos Trogmorton, mansão Carpenters. É porque ela tá como... Ela tá como lupa ali, missão feita, né? Vamos fazer isso. Nossa, não tem... Nossa, não é possível que não tenha nenhuma coisa de... Nenhuma cabine telefônica por aqui, velho. Eu não achei nenhuma. Não é possível. Uma cabine que seja pra gente dar uma viagem rápida. Olha a longjura que tá isso aqui. Tá, a gente pega o barco aqui também, qualquer coisa. Atravessa do outro lado e dá viagem rápida praticamente do lado da casa dos Carpenters. Vamos lá. Isso, garoto. É... Eu acho que agora... Nossa, é um Carpenters. Ah, é do ladinho, né, velho? Tomara que a gente não, né... Não esteja sendo enganado pelos Carpenters, né, velho? Eu acredito que não, que os Carpenters ajudam muito nós, né, mano? O cara salvou nós um milhão de vezes. Deu arma nova pra nós. Ah, tranquilão. Vamos lá conversar. Com o jovenzinho. Que que é isso aqui, mano? Como vai, bonitão? Mano, eu já achei que era a Ana, da IOD. Já ia pregar fogo em todo mundo aqui, filho. Ela é igualzinha... É que a mina é igualzinha a Ana, velho. É, galera, mas pera aí, ué. Não tô entendendo, ué. É... Tirei uma foto. Eu tenho que mostrá-la ao capataz dos Carpenters. Ah. Pera aí, vamos mostrar ao capataz dos Carpenters. É o que tá aqui. É isso aqui. Acho que é o que tá na porta aqui, né? Milton Pierce é um assassino. Não, né? Não vai contar mentira, mano. Byers confessou o crime. A notícia. Eu encontrei o homem que realmente matou o Vanderbergh. O nome dele é Glenn Byers. Galera, agora eu vou falar uma coisa pra vocês que vai explodir a cabeça da gente. É só acabar o diálogo aqui. Um esforço maravilhoso. Obrigado. Eu vou enviar tudo para as autoridades. Ó, antes de... Byers merece alguma indulgência. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. O tanto que é da hora agora. O Byers, ele foi meio que oprimido, né? Ele foi pressionado a fazer coisas. A matar o Johansson, né? Porque eles raptaram a família dele. Certo? Vocês já pararam pra pensar, mano? Que graças a nossa opressão, o Byers pode ter, tipo, falado assim, ó. Não, fui eu que matei. Pra não acontecer nada com a família dele. E talvez não foi ele que matou. Foi o Milton. Mas ele falou que foi pra não acontecer nada com a família. Ai, meu Deus. A cabeça vai bugar, meu irmão. Vai explodir, meu crânio. Enfim, o Byers merece, né, velho? Belezinha, então. A arma do crime, confissão assinada, sensação estranha. Caramba, hein, galera. Pera aí que agora a parada começou a ficar louca, hein. Como é que é? Convite súbito. Galera, é o Johansson, velho. Meus amigos, o negócio tá ficando macabro. Cê é louco. Enfim, jovens, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mano, que louco. Tá? Se gostou, não esquece do likezão, que fortalece demais aqui o crescimento do canal, tá? Ajuda muito o meu trabalho. Cês tão ligado, né? Enfim, muito obrigado a quem assistiu até o final aí. Um grande abraço a todos. Se você ainda não é inscrito, cê tá esperando o quê, meu filho? Já se inscreve no canal aí, pra você ficar antenado sobre tudo que eu posto aqui. Beleza? Lembrando, galera, que todos os dias eu tô fazendo live aqui no YouTube, tá? Todas as 8 horas, beleza? Então fica assim, né? Um grande abraço, tudo de bom sempre e... Até o próximo vídeo. Vamos ver o que que pega, né, nesse convite aí.